O brasileiro, meu filho, não tem um segundo de paz. Seja ele brasileiro do Brasil, que mora aqui, ou brasileiro que mora fora do Brasil e trabalha lá. Por exemplo, o que estão fazendo com o Tardo Vinícius Júnior, jogador brasileiro lá do Real Madrid, lá na Espanha, não tem cabimento. É coisa que não faz. Lazarentalhada do inferno. Um menino jogando bola quieto, ganhando dinheirinho de lá, né? E os torcedores xingando ele, tudo quanto é jogo, o jogo inteiro. As turmas pegam no pé dele. E no final do jogo agora, que deu o problema mais grande, pra completar, ainda expulsar o coitado do menino com cartão vermelho, aí é o poste mijando no cachorro. E eu só queria, sabe o que eu queria? Achei, Tatiana, o que você queria? O que eu queria é que esses torcedores aí, racistas, que é tudo valente, né? É, de longe é tudo valente, porque eles viessem aqui na Vila da Cadela Moiada, só pra dar um passeio. Vem aqui, vem aqui um dia de jogo, e xinga os jogadores nossos aqui, por causa da cor da pele. Xinga, vem aqui, xinga aqui os jogadores nossos de macaco, pra vocês verem uma coisa. Ah, nem te conto pra vocês. O último que tentou fazer isso aqui, apanhou, mãe, que tapete em dia de mudança. Mas nós queríamos mesmo que essas turmas viessem aqui, né? Pra ver o Cadela Moiada, Futebol Clube, versus o Inferno das Egos, que é o clássico nosso aqui. É o clássico. Cadela Moiada, Futebol Clube, contra o Inferno das Egos. É o clássico. Uma gracinha que essas turmas fizessem, nós já pegamos um cabo de enxadão, sabe o que dizer enxadão? Pega o cabo de enxadão e dá no meio das costas. É no meio das costas. Porque pra pegar bem pegado mesmo, pro Caboclo sentir e ficar o vergão de fora a fora, tem que ser no meio das costas. Aí, meu filho, esse torcedor aí nunca mais vai chamar jogador de macaco. Nunca mais na vida dele. Nunca mais. Ah, xinga, Tatiana, mas isso aí que você tá falando é violência. Isso aí é violência. Violência também é errado. Errado por errado, meu filho, prefere ensinar o Caboclo no cabo do enxadão, porque aí aprende igualzinho nós quando era criança. Era no chinelo, o chinelo avoava no pé do ouvido, já pegava no meio do pescoço, apanhava de vara, e nós mesmo ia apanhar a vara. Então nós pegava a arma do crime. É, que essa turma é assim, não tem conversa não. E outra coisa, se nem o presidente lá do campeonato tá nem aí e não resolve as coisas, imagina os outros. Xé, o Durso aqui que é, a CBF, a CBF cobrando providência lá da Federação Espanhola, né, eles mandaram uma carta pra Federação da Espanha, a CBF. A CBF não cuida nem de nóia aqui no Brasil, nos campeonatos, tá uma zona desgraçada, esse campeonato tudo desorganizado, igual com gaveta de mecânico. Agora vem trometer lá no negócio do Vinícius Júnior, é de descolar o rego da bunda. e aí Amém.